Tem aqui uma toalha esperando o seu banho Uma pantufa seu pé procurando Uma camisa do Real Madrid Que sem você pra vestir É só um pedaço de pano Tudo nessa casa me odiando Só porque na cama tem um corpo estranho Nem meu dog tá me apoiando Tá olhando pra ele rosnando E ontem a noite foi ao, 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 ao E eu ai, 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 ai Quando eu olhei pro lado e vi que não era você Aí eu fiquei mal, 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 mal Só falei não é com você, é coisa minha Eu só não quero mais a noite ao, 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 ao E eu ai, 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 ai Quando eu olhei pro lado e vi que não era você Aí eu fiquei mal, 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 mal Só falei não é com você, é coisa minha Eu só não quero mais, não quero mais Não quero mais Tem aqui uma toalha esperando o seu banho Uma pantufa seu pé procurando Uma camisa do Real Madrid Que sem você pra vestir É só um pedaço de pano Tudo nessa casa me odiando Só porque na cama tem um corpo estranho Nem meu dog tá me apoiando Tá olhando pra ele rosnando E ontem a noite foi ao, 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 ao E eu ai, 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 ai Quando eu olhei pro lado e vi que não era você Aí eu fiquei mal, 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 mal Só falei, vai com você é coisa minha Eu só não quero mais a noite E eu, ai, 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 ai Quando eu olhei pro lado e vi que não era você Aí eu fiquei mal, 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 mal Só falei, vai, 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 vai Não é com você é coisa minha Eu só não quero mais, não quero mais Não quero mais Não quero mais